Eu sei que você fala por aí que não Juro que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um laço e uma distração Meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama barrotada Das roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e fingi tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe, bebe profunda Aí sai a roda Eu sei que você fala por aí que não Juro que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um laço e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama barrotada Das roupas pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e fingi que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe, bebe me procurar 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 Música Música